oi vamos lá pegar, entrar na minha garagem aqui, vem me acompanha aqui vamos pegar um carrinho aqui ó vamos pegar, vamos escolher um carrinho pra dirigir aqui ó hahaha qual que quer esse aqui esse pequenininho ou aquele lá tem um armador ali ó top de linha hahaha se eu não me engano aqui, esse Porsche aqui é do aniversário dos 50 anos da Porsche eu descobri por causa disso aqui ó cadê ele? tá vendo? Porsche 911 50 provavelmente é do aniversário da Porsche de 50 anos aí ó só tem armador aqui ó eu acredito que seja do aniversário da Porsche 50 anos de fabricação banquinho banquinho filé diferenciado aqui ó controle de tração suspensão suspensão esportiva ele abaixa a frente do carro esse aqui é o Sport Plus que libera o descompressor do escapamento esse aqui libera o giro do motor o descompressor esse aqui eu ligo o aerofole esse também é outro sistema do escapamento aqui esse aqui eu não sei o que é não tem que saber o que é esse A você sabe o que é isso aqui? esse aí eu não sei então esses dois aqui tá conectado no turbo do carro sobre o motor esse é o descompressor do escapamento esse aqui é o outro aerofole então ó seis marcha só que automático né e ainda tem o semi-automático aqui que você passa pra cá e troca de marcha manualmente é filho ó time trunk troca a marcha aqui ó é carrinho meio violento vamos ver o motor aqui vamos ver que motor que ele usa é motor 3.8 carreira seis cilindros pra colocar o óleo, a água duas ventoinhas aqui ó pra esfriar o motor bom agora a gente vai buscar o que eu gosto de dirigir né peraí eu vou lá fora pra pegar o carrinho que eu gosto que é um carro bem simples vamos lá buscar o carro vamos lá vamos ver se ele está aqui, é uma garagem bem grande, deixa eu ver se ele está aqui, é um carrinho que eu gosto de dirigir, nada dele aqui ainda, estou procurando aqui, se for o que eu estou pensando, é um dos carros mais rápidos da Porsche, só que ele não está meio personalizado, é esse branquinho aí, olha lá ele piscando para mim, olha, é, esse aqui, sabe qual é? É o GT3, é o carro mais rápido da Porsche, olha lá, tem um dos carros mais rápidos da Porsche, zero quilômetro, foi um dos primeiros que vai dirigir ele, olha, tem até os papel aqui, olha, os papel aí para... Então, mas esse Porsche aqui, vamos tirar as coisas aqui, jogar lá para trás, ele não é preparado para a pista, né, para correr, esse Porsche aqui, ele é um motor GT3, 3.8, a gasolina, 6 cilindros, mas ele é feito para a rua, o outro desse é para a rua e para a pista, esse já não, esse é o câmbio automático, tá vendo? Câmbio automático, tem algum, alguns opcionais de, de banco aquecer, de aquecimento, ar condicionado, o outro já não tem nada disso, entendeu? Então, olha, para desliberar, a descompressão do escapamento, suspensão esportiva, esse aqui é para liberar o giro do motor, para dar um arranque mais forte, é, se eu não me engano, é um negócio de, é, esse eco, esse aqui, sinceramente eu nunca vi não, hein, vou ter que aprender o que que é isso aqui, esse ESC off, ESTS off, esse é a primeira vez que eu vejo, tudo bem que é um, é um carro 2003, 13, é um zero quilômetro, então, talvez isso é uma coisa desse ano aí, então, próximo a 2014, né, 2014, e ele já é o modelo 2014, o banco RK, olha lá, tá vendo? É, fio, tá vendo? Sinto segurança, só que ele não tem a gaiola, de proteção, né, porque esse carro aqui, ele é feito só para rua, não é para pista, é um dos casos mais rápido que a Porsche tem, né, que atinge mais ou menos 300, 320 quilômetros por hora, mais 300 quilômetros por hora, então, vamos lá, ele, tá vendo? Ele não tem luxo, ó, isso aqui, ó, o banco, os bancos dos outros potes é elétrico, esse aqui já não, esse aqui já é manual, ó, o motor, ó, acabei de ligar o motor violento, olha lá, para você trocar de marcha, né, mas lembre, ele só troca de marcha quando ele passa dos 60 quilômetros por hora, né, assim, dos 40 para cima, como a gente vai estar andando dentro da garagem aqui, então, ele não, eu não consigo acionar trocar a troca aqui de marcha aqui, ó, não consigo trocar porque ele tem que passar de 40 quilômetros por hora para poder começar a trocar pelo, pelo, esse sistema aqui, ó, tem o GPS, entendeu? Lembrando que não tem o, a gaiola lá atrás, tem vidro, no outro carro, o GT3 mais esportivo, que é personalizado, lá é de, de plástico, vidro traseiro, não é vidro, não é, é, janela de vidro, né, é de plástico, o outro, né, então, mas ele não tá aqui, né, então, mas é muito, é muito forte. Vamos dar uma aceleradinha aí para ver o giro subir, ó, viu? Só um pouquinho, ó, nossa senhora, gente, eu vou falar para, vou falar uma coisa particular para vocês, o ronco é ignorância ao ronco aqui do motor, é que você tá aí só na gravação, mas o negócio é violento. Então, aqui a gente aperta o botão assim, aqui, põe na letra D, como todo mundo já conhece, para cá é manual, para cá é automático, então, semi-automático, automático, entendeu? Agora, o ramador, que eu pôs ali, Deixa eu ver aqui. Me complicou aqui. Não, porque tem uma van ali me atrapalhando, ó. Tá bom, então é o seguinte, vamos pôr aqui, porque o rapaz aqui pediu para eu dar um tempinho para ele. Vamos pôr lá, descansar aqui, e olha, tem um reloginho aqui no meio do painel, falar a hora, o tempo, né, e os minutos aí. Coisa bem simples. Olha o motor, ó. Nossa, é muita ignorância. Eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, que libera o escapamento, vamos ver o que ele faz. Olha, meu, é que você não sabe, ele liberou o motor agora, o motor, o barulho do motor agora mudou. Deixa eu apertar de novo. Olha, que diferente, ó. Ele muda, ele fica mais ronco o motor. Nossa senhora, meu amor de Deus. Não dá nem para acelerar isso aqui. Muito violento. Vamos lá que eu quero andar com esse carro aqui. Eu vou acionar a suspensão. Botando mais baixo a frente do carro. Esse aqui é o outro que libera o giro do motor. E estamos prontos para correr. Esse daqui eu vou aprender o que é. Está tudo conectado aí. Agora vamos acelerar. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Nossa, tem que ir devagar demais. Vamos com a roupa, devagar. Ô, meu Deus do céu. Não, isso aqui não é para amador não, filho. Nossa senhora. Olha, tem que ter, né? Estou até com dificuldade para dirigir. Que isso, gente. Isso aqui não é um carro, não. É um caça. É um caça F18 aí, meu. Dos americanos. Nossa. Nossa senhora, gente do céu. O negócio não dá para brincar, não. Olha. Nossa, não dá. Nossa. Hoje, vocês não estão aqui para ver, mas... Uma pisadinha aqui, ele já sai, ó. Nossa, olha. Meu Deus do céu. Gente, o bagulho é louco. Olha, só uma voltinha besta dessa, mas o negócio vale a pena, viu? Nossa senhora. Ó. Pelo amor de Deus, o negócio... É louco que é muito violento. Acabou de sair cantando pneu, pouca coisa. Precisar dessa daí. É muito violento, gente. Vocês têm que ver a potência desse motor. 3.8, 6 cilindros, turbo. É muito violento. Eu vou colocar lá no outro. Porque esse aí seu, ele vai sair. Ok? Mas eu vou ter que esperar ele sair. E eu preciso desse espaço. O que é esse aí? Hã? Não, porque eu preciso desse espaço de Dior. Não, não. É porque eu movei a outra carro. Eu vou mover esse carro seu. Explore para ele. Aí, precisa falar aqui no inglês, meu. Não, vamos lá. Vamos lá, porque aqui... Eu vou falar para você, viu? É que aqui a gente tem que preparar, porque o carro foi vendido. É difícil sair, não é fácil não. Então, aqui você abre os porta-malas. Vou abrir o motor para você ver. Ó. Olha. Fibra de carbono. Sim, ok. Sim. Ah, ok. Bom, eu vou... Eu vou ter que desligar aqui. Porque o chefe chegou e aí eu não quero ser mandado embora, né? Vamos desligar. Off, é obrigado. Até a volta. Porque o chefe chegou ali. Tá? Goodbye. See you later! Ixi, vamos virar o símbolo aqui da porta para ficar mais bonitinho. Ah, agora sim pode desligar.